Ó, pão caseiro, um pão sem lactose, você gasta menos de 20 reais, você pode fazer até 30 pãezinhos, porque ele rende, você pode fazer do tamanho que você quiser, rosca, pãozinho pequeno, ou de repente assim, da forma que você quiser rechear, ele é um pão doce, assim, mas não leva leite, não leva margarina. E você pode fazer do pequenininho pra festa, pode fazer do tamanho normal, assim, do jeito que você quiser. E a receita completa desse pãozinho que você pode fazer pra tomar o café da manhã, então hoje, principalmente domingo, eu fiz ontem pro café da manhã de hoje, pra tomar o café bem quentinho, Então, você pode olhar lá no canal, aqui no canal, arroba Luciana Olimpia, que lá vai ter a receita completa desse pãozinho doce sem lactose, porque além de ser um pãozinho suave, um pãozinho macio, muito gostoso, você pode fazer com o recheio que você quiser. Eu já fiz com carne moída e batata, coloquei baroa também, fica muito gostoso. Você pode fazer com linguiça calabresa, você pode fazer com queijo, o recheio você pode fazer a gosto, já fiz, coloquei até com coco também, que fica muito bom. Ó, você pode seguir a receita aí no arroba Luciana Olimpia, no canal Luciana Olimpia, e ver a receita completa passo a passo, aí você vai estar fazendo um café da manhã, um café da tarde, mesmo você pode fazer do tamanho que você quiser, dá assim, se você fazer um tamanho normal, aí vai dar um pouco menos, se você fazer um tamanho que você quiser menor um pouco, vai dar até 30 pãezinhos. Eu faço rosca também, pãezinhos e rosca, então você pode fazer que você vai gostar, é um pão muito gostoso, fica muito macio, e é muito saboroso. Canal arroba Luciana Olimpia.